BRICA NO PALCÃO Pochete? Uhum! Olha pra isso! Nome da Xuxa! Dois híperes! Bota a vida inteira aqui, mete cadeado nos dois híperes e leva pra qualquer lugar! Do seu whisky! Aquele adaptador! Escova de dente! Uma bolinha perereca! Camisinha! Protege as coisas que estão dentro! Oh oh oh! Chegou a Xuxa! Olha ela! Toda garota! Usa cruzado! Pode virar um boné! É comestível! Não é! Daft Punk! Fantoche! Como é que vai esse carnaval? Você acha que eu tô com bafo? Você tá fumando demais! Todos os seus cigarros aqui, ó! 100% plástico! Pochete vegana! Só Melissa! Só Void! Avança! Novidade aqui na Void! Rolê certo! Tênis foda pra andar de skate! Arrotar! Comer brownie! Caçar pokémon! Soloway foldada! Cara, cabedal de ouro! Old school! Cabe no pé certinho! Vendido em par! Um pra cada pé! Massa pra usar de shortinho! Camiseta! Fácil de botar no pé! E é legal tu usar o cano alto! Consegue esconder os bagulho na meia! Outras cores também! Tem all black! Leveza! Volta pra fugir da polícia! Feliz ano novo! O godão doce! O godão doce! Rosa, branco, azul! O godão doce! O godão doce! O godão doce! O godão doce! Rosa, branco, azul! O godão doce! O godão doce! O godão doce! Rosa, branco, azul! O godão doce! O godão doce! Rosa, branco, azul! O godão doce! O godão doce! O godão doce! Rosa, branco, azul! Saquinho, palito, durex, açúcar cristal e anilina! O godão doce! O godão doce! Rosa, branco, azul! algodão doce rosa, branco, azul algodão doce rosa, branco, azul